Música Música Boas pessoal e sejam bem-vindos a uma aventura mais de Okaxim para o canal No vídeo de hoje a gente vai fazer umas torres Que anteriormente eu já fiz a torre 1, 2 e 3 Que eu tenho esse vídeo no canal Para quem quiser ver eu vou deixar na descrição E hoje vamos fazer torre 4, 5 e a 6 Que são tipo a parte 2 das 3 torres Tenho bastante expectativas postas nestas torres Porque as 3 primeiras foram muito originais E hoje eu penso que também não vai ficar atrás E vão ser também torres originais Prontos vamos lá ver então como é que elas são Música Bom pessoal desculpem lá o primeiro barulho E pronto, esta caixa está Acho que está a precisidade de mantenimento Porque ela está aberta E normalmente havia ser preciso uma pilha Para poder abri-la E não sei, devemos ter que fazer aqui alguma cena qualquer Que é para poder abrir a caixa Mas pronto, vamos aproveitar que ela está aberta E vamos assinar e vamos deixar a informação Onde está estragada a caixa Bom pessoal infelizmente esta caixa não estava 100% funcionável Estava estragada porque a porta estava aberta Nada mais chegar era só abrir a porta E já tínhamos acesso a caixa Mas pronto, fica a data que é bastante curiosa E desculpem lá o ruído É que estamos mesmo lá na motostrada E os carros passam muito rápido E tipo faz boeda barulho Ainda por cima para ajudar a estar um bocado de vento Assim que pronto, vamos então para a próxima caixa E tipo faz boalho E tipo, não é difícil Um beijo para tocar Isso é Straight É Bom pessoal, esta caixa está brutal, é apenas com o barulho da autostrada estar aqui mesmo próximo. Se supõe que temos que colocar agora aqui uma pilha e derrubar todas estas latas e ali ao fundo se supõe que vai aparecer o código do cadeado que nós temos aqui. Assim que vamos lá começar. Boa Pedro. Falta mais um. Ok, 350 é o código. Está aberto. Muito difícil isso. Brutal. Obviamente que agora temos que deixar outra vez as latinhas todas para cima que é para a próxima pessoa que vier ter a mesma experiência que nós temos. Vamos lá. Vamos lá. Tem porta-chave. Esta cena aqui é para... Oica! Acho que é para recolher o lixo. Estou lá pela zona. Isto aqui não. Acho que tem um trabalho vivo. Deixa-me saber na aplicação se tem um trabalho vivo aqui ou não. Sim, marca que tem um trabalho vivo. Sim, marca que tem um trabalho vivo. Vamos botar na bala. Estava assim. Colocamos isto aqui. E esta caixa sem dúvida vai levar um favorito. A primeira também porque... Bom que a caixa não estava funcional mas merece um favorito. Esta também vai muito sem favorito. Assim que vamos então para a próxima torre. São três torres. Falta a última torre mas pelo caminho ainda vamos fazer algumas caixas também mas não vamos dar tanta importância como estamos a dar às três torres. Vamos lá. Uma caixazinha. Está mesmo aqui à vista. E ninguém a rouba. Ah, já ouvi. Ainda não é aqui. Está mesmo assim, olha no chão. Torre número 6. É isto. Eu esperava uma coisa mais fixe. Ok, vamos então lá tirar este que tirei. Você é isto? Sim, eu sou isto de sério. Portanto tem benção nas outras. Bom pessoal, esta é a última caixa das seis torres. Sinceramente esperava algo mais. Tu também será? Porque todas as outras torres são muito bem trabalhadas e as torres aqui são muito simples. Mas pronto. Então chega até aqui o episódio de hoje. Se gostaste do vídeo dá like de forma violenta. Comentarem se tiver alguma coisa a comentar. E pronto. E vemo-vos na próxima aventura de Jocagem pessoal. Tchau. 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 Tchau.